NoTeg Games de volta! Então, gurizada, vamos lá pra mais uma partida aí desse torneio que estamos fazendo entre youtubers aí. Um torneio muito pequeno, um torneio só pra mostrar a partida da Taça Guanabara, o campeonato carioca aí. Tá acontecendo na vida real, então vai acontecer amanhã na partida de domingo. Então vamos ver se a gente vai fazer a mesma partida. Não se esqueça de olhar também o vídeo que eu fiz no canal do Bernardo. Eu jogando com o Fluminense, Bernardo jogando aí com o Botafogo, fazendo essa belíssima partida aí. Vamos ver no que vai dar. É noTeg vs. The Gamesplay. Passem nos canais aí da descrição, se inscrevam nos canais e deixem o like no vídeo. Porque também nos canais dos outros parceiros, o New Gamer e o Fábio Paraláticos, vai estar rolando aí a partida entre Vasco e Flamengo. Então, vamos lá, gurizada. Se inscrevam no canal do mundo e vamos pra partida aí entre Fluminense e Botafogo. Não vou falar quanto é que foi o resultado lá na partida lá no canal do Bernardo. Mas vocês vão passar lá e acompanhar. E deixem o like lá e comentem. Vim pelo Noteg, hashtag VimPeloNoteg lá no canal do Bernardo. Beleza, gurizada? Então vamos lá, vamos lá, uma arrumada básica aqui no time. Acho que só eu já estava meio pronto. Então vamos lá. Com esse Fred loiro cabeludo aí. Vamos lá então, Fluminense e Botafogo. Vamos lá então, vai começar o jogo aí entre The Games Play e Noteg Games. Botafogo e Fluminense pela Taça Guanabara Campeonato Carioca. Como assim o jogo Botafogo e Fluminense e o Bernardo com a bola aí. The Games Play. Vamos lá então. Eu não sei o nome do jogador, porque se o nome do jogador está tudo errado. Mas vamos lá, eu acho que esse aqui é o Fred. Eu só sei que esse aqui é o Fred. Quase certeza que esse aqui é o Fred. O Fred é loiro e cabeludo nesse pé. Olha o Mota, cruza na área. Para o Fred, matador Fred. Pacheco, cabeceola ali, quase gol contra. Vamos lá que o escanteio é nosso. O escanteio é nosso, toca no Fred. Toca no Fred que ele decide. Toca no Fred, toca no Fred. Vai o Fred, tira a zaga. Vamos lá, vamos lá para o Numota. Almeida, que eu não sei quem é o seu Almeida. Olha só, velho. Minha defesa está meio bosta, né? Nossa senhora. Que isso, rapaziada. Vamos lá, deu certo, deu certo. Bateu a nossa bola. A nossa bola. Boa. Boa. Pacheco. Olha o Fred. Pacheco. Bateu. Defende o goleiro. Vamos lá. Toca essa bola, Almeida. Toca essa bola, Almeida. Boa. Começou muito bem. Está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Olha o Pacheco. Não deu. Toca. Pacheco. Pinto. O nome é assim, olha. Que nomes aí, velho. Boa, boa, boa. Para o Fred. Não foi, não foi, não foi, não foi. Vamos lá. Que o jogo é pegado. Sempre é jogo pegado entre The Games Play e No Tag Games. Os dois jogam parede. Os dois jogam muito. Olha isso, cara. É um jogo sempre pegado. Sempre está jogo bom entre The Games Play e No Tag Games. Ou se esqueçam de se inscrever no canal do cara e dar o like no vídeo dele lá que eu estou participando aí, Grisada. O cara joga muito. Olha lá. Ele errou. Ele errou. É a nossa bola. É a nossa chance de fazer o gol. É a nossa chance. É o contra-ataque em Fluminense do Fluminense. Olha isso. Quase, quase passei, mas não deu. Não deu. Ele tirou a bola dali. Vamos esperar um erro dele aí. Esperar um erro de passe. Esperar um erro de passe. Não deu, caralho. Não deu, não deu, não deu. Olha ali. Chega no play. Vai bater. Tira a zaga. Goleiro. Toca para a lateral. Boa, boa, boa bola. Caralho, mano. O joguinho é sem pegada. Entre a gente aqui é sem pegada. Boa, boa. Faça a zaga. Vamos, Fred. Vamos, Fred. Boa, boa. Dos Santos. Para o Cerveira. Cerveira. Beleza. Roger Carvalho. Vamos. Vamos, Fred. Vamos, Fred. Pega essa bola. Solta esse... Olha os nomes dos malucos. Pacheco. Toca essa bola, Pacheco. Pinto. Pacheco e Pinto. Deus do... Está estranho essas porras. Olha ali. Vai sair o gol do Botafogo. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Vamos lá, Grudão. Vamos que dá. Vamos que dá. Está pegado o jogo. Vamos lá. Olha lá. O cara está aqui dentro. Vai tocar na área. Tira, tira, tira. Não, não, não. Passou por todo mundo. Vai bater daí mesmo. Tocou. Batiu. Tira a zaga. Boa, Pacheco. Boa. Boa. Que contra-ataque fulminante. É para o Fred a bola. É para o Fred. Lançou lá para o Cerveira. Cerveira lá para o Dos Santos. Não conseguiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essa bola. Não deu, não deu, não deu. De novo. Olha ali, velho. Liberou. Estava livre. Tomei o gol. O gol do The Games Play, do Bernardo, do Botafogo. Caramba, mano. Olha isso. Deixaram o cara livre ali atrás. Mas, livre, livre, livre. Daí o que ele fez? Limpou e tocou no cantinho do gol. Não tinha o que fazer, né, velho? 1 a 0 The Games Play. Botafogo 1, fulminante 0. A Chico com a bola. Vamos na cautela. Para o Fred. O Pento. Olha ali, gol contra. Nossa Senhora, quase, quase um gol contra. Meu Deus. Achei que ele ia entrar com o bala em tudo. Toca essa bola. Não, cara. Tocou no peito do teu adversário. Não, caramba. Tira a bola daí. Boa. Fred, não deu de novo. O cara que o time brasileiro é complicado, Luizaga. Os caras são um pouco, tanto meio, quanto limitados, né? Então, né? Vamos lá, vamos lá. O Lomota não deu. Olha ali a bola aqui. Cagada, cagada, cagadaça. Nossa! Pacheco. Suárez. Suárez, não. Fred, cara. É o Fred. Tá pegado essa partida. Tá pegado essa partida. Toca essa bola daí. Nossa, velho. Boa, boa. Tava impedido. Tava impedido, seu juiz. Uou. Vamos brincar essa bola daí. Cerveira. Olha lá. Ele de novo com a bola. Ele de novo com a bola. Não, 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 não. Tomamos mais um. É a do Botafogo. O The Games Play faz o segundo gol. Agora fica complicado, Luizaga. Agora fica complicado a história. Agora deu ruim, gurizada. Agora deu ruim. Vamos ter que fazer três no segundo tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Ah, não. Deu certo. Tivei fazer uma jogada de bola americana aí. Lançar lá pro... Pro atacante. Vamos lá, vamos lá. Toca essa bola. Se fizer uma agora, no primeiro tempo ainda, daí eu confio. Deu confio que dê pra virar o centro da partida. Se fizer uma no primeiro tempo. E não fica difícil depois. Olha lá, Mota. Não sei pra... No cara, ele não me fecha. Eu não sei nem o que fazer aqui, tá ligado? Fred não deu. Chico. Boa. Moreira. Almeida. Ferreira. Pro Fred. Não deu certo. Vai terminar a partida. Quer dizer, o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Um. Dois. Pro Botafogo. Zero pro Fluminense. Então vamos lá, gurizada. O jogo tá pegado, mas vamos lá que tem mais o segundo tempo. Vamos lá pro segundo tempo, gurizada. Segundo tempo. Então começando. Temos que fazer três aí pra ganhar. Ou dois para empatar, gurizada. Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá. Tem esse recuo de bola, velho. Vamos tomar cuidado pra não tomar o outro gol. Olha lá. Errei a bola, Pinto. Não. Não. Não podia passar e não passar. A bola. Álvaro Navarro. Meu Deus. Filha a bola daí, caralho. Eu arrebentei o cara lá atrás, mano. Não era pra ter feito isso. Não era. Não era. Eu juro que não era. Esqueci de dar o cinza que eu tenho no caminho. Olha só a situação dos companheiros. Bora, 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 bora. Vamos recuar. Vamos adiantar o jogador tudo aqui. Vou pegar o cara aqui. Vou pegar o cara aqui. Vou pegar o cara aqui. Boa, boa. Lança a bola. Boa. Ah, não passou, velho. Não passou. Não tô acreditando nisso. Boa. Vai, vai, vai pro Fred. Vamos, Fred. Vamos, Fred. Só mais tu. Ah, ganhou do Fred. Como assim, velho? Como assim ganhou do Fred? Aí, aí, aí. Essa bola. Essa bola. Quel jogo difícil, cara. Que jogo difícil que tá esse? Boa, boa, boa. Fred. Boa, Pinto. Boa, Pinto. Ah, errou forte, velho. fono. Não acredito nisso. Pega, 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 pega. Pega o Pacheco. Aí cima, caramba, velho. Eles são muito lentos, mano. Dá muita raiva nisso, sério. Eles são muito lentos. Caralho! Tomei mais um. Não acredito nisso. Ah, que raiva, mano. 3x0 pro Botafogo. 3x0. Ah, velho. Não, 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 não. Aí não. Aí não. 3x0 pro Botafogo. Vamos lá, vamos lá. Tem partida ainda. O Almeida. Pacheco. Bate no cantinho. Tá lá. No Fluminense. Tá lá, tá lá, tá lá. É 3x1. É sonho empatar. É sim, é um sonho empatar. Mas ainda dá pra acreditar, grudado. Dá pra acreditar. Fizemos o gol aí, ó. É pra... Voltar aí os ânimos. Voltar aquela... Aquela vontade. Aquela... Aquela chance de vencer ainda. Chance de vencer não, mas de empatar, talvez. Então, vamos lá, grudado. Tá em 3x1. Não tá morto. Quem peleia? Então, vamos lá. Vamos o que dá. Vamos o que dá. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Dá pra acreditar. Dá pra acreditar. Vamos, Pinto. Vamos, Pinto. Meu Deus. Não, acredito. É falta. É falta, 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 falta. Meu Deus do céu. Será que vai sair o golzinho de falta daí? Será que vai? Será que vai? É o gol de falta. Meu Deus do céu. Quem é o melhor batedor daqui? Vai esse cara mesmo? Será que ele faz um gol laço aí? Será? Será, será, será? Será? Olha isso. Olha isso. Tá lá. Tá lá. Golaço! 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 Golaço de Fred! Fred, Fred de volta. Golaço! Um golaço pintado aí no Maracanã. 3x2 de cada. Dá pra acreditar ainda. Não tá morto quem peleia. Que jogão, que jogão tá pintando aí. Que jogão. Temos tempo ainda até pra virar. O sonho não é mais empatar. O sonho agora é virar essa partida aí, gurizada. Vamos lá, vamos lá. Olha o Cervera. Olha o Cervera. Meu Deus do céu, Cervera. Não conseguiu tirar. Vamos lá. Vamos lá que dá ainda. Nosso time tá no ataque. Vamos lá. Vamos lá, Fred. Pro Pinto. Não deu. Não deu. Vamos lá. Vamos pegar essa bola. Vamos pegar essa bola. O time tá todo confiante. O time voltou. Voltou todo pra fazer o gol. Não vai, não vai, não vai, não vai. Boa, boa. Tira, tira. Tira, goleiro. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Boa. Ah, viajei, viajei. Deu certo, deu certo. Vamos lá, Fred. Cervera. Uou. Pro Fred. Não deu. Deu certo, deu certo. Não deu. Fred. Não deu. Rapaz. Que jogão, cara. Que jogão. Que jogão. É pro Fred. Não é pro Fred. É pro Pacheco. Pro Pacheco. Não deu certo. Não deu certo. Vamos lá. Estamos no ataque ainda. O time tá com gás. O time tá com gás. Tá com âmbito de vitória. Vai sair com eles a bola de novo. Não, cara. Ai, eu pedi pra tu sair dali, velho. Boa. Tira a bola. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Nossa, lá em cima. Lá em cima tá livre. Boa, boa, boa. Olha lá. Pro Fred. Não deu certo, cara. Não deu certo. Não deu certo. Boa, boa, Pacheco. Boa, Pacheco. Cara, eles são muito... Cara, todos os jogadores deles são mais rápidos dos meus, velho. O cara tá foda, hein. Olha lá. Pro Pinto. Pro Pinto. Não, acredita. Não, cara. Repuou pro goleiro, mano. Repuou na cara dura pro goleiro. Não acredito nisso. Vamos que dá, cara. Vamos que dá. Será que dá pra empatar ainda? É um sonho muito distante. Mas pode dar. Pode dar pra empatar. Olha lá. Pro Fred. Meu Deus do céu. Vai bater. Não acredito que ele errou. No final do jogo. Não acredito nisso, Fred. Tu não é disso. Tu não é de errar gol assim. Não, Fred. Não, não. Era a chance de empatar o jogo. Meu Deus. Passou raspando, raspando, raspando a trave. Bateu na rede pelo lado de fora. Mas ainda tem jogo. Tem jogo. E vai entrar o cara novo na equipe dele. Será que a gente coloca no nosso também? Pior que a gente tem que colocar. Vamos botar esse volante aqui porque ele tá meio cansado aqui. Ah, vai. Ah, e agora? Ah, e aqui o volante. Beleza. Eu não tenho cara bom pra botar, né, velho? Tirar um zagueiro aqui. Descansar ele. Foda-se. Vamos botar isso aqui. Botar tudo pra ataque também. Tô nem aí. Vamos botar tudo pra ataque esse caralho aí, mano. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Tudo pra frente agora. Tudo pra frente. Vamos que agora é pra fazer um gol pra aqui. Pra empatar, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Rapaz, 86 minutos. Agora tá com o nervosismo, começou a bater. O nervosismo tá batendo. Aí a gente tem que fazer gol nessa caixa. Nossa, não consigo nem falar mais, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Pega essa bola. Não, não, não. Vamos tomar mais gol, né, velho? Vamos tomar mais gol. Vamos tomar gol, sim. Vamos tomar gol. Tô vendo que tem que tomar gol. Boa! Tira, 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 tira. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Tira, tira. Boa, boa. Não deu. Ah, 90 minutos. Já era, já era. Não, já era. Não era, não. Era assim, era assim, velho. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Vamos, vamos tomar essa bola. Fred, Fred, pro Pinto. Passa pro Pinto. Pinto decide. Não, vai terminar o jogo. Ele voltou pra trás. Ele voltou pra trás da bola. É pra terminar o jogo. Termina o jogo. Um, três, a, dois. Fora esse banho de bola. Cara, foi muito boa a partida. Foi muito boa a partida. Fora ele ter me ganhado aí. Mas foi uma partida excelente, velho. Nossa, ele tava um jogo morto. Esse, ó, virou um jogo fantástico no final. Mas é isso aí. Se inscrevam no canal aí do The Games Play. O link dos parceiros estão aí no canal. Estão aí na descrição. Se inscrevam no canal deles. Participem também. Dando like lá no vídeo do The Games Play. Que tá aí na descrição. Então é isso aí, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like. Se inscrevam se vocês estão vindo no canal do The Games Play. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço e falou!